Olá, pessoal! Professor Fabiano aqui para mais uma série de vídeos que a gente vai destrinchar aqui o nosso Revit 2023. Então, esse curso aqui não vai ser um curso focado nos conceitos básicos de Revit. A gente vai fazer uma proposta mais, digamos assim, mais prática, mais aplicada. Então, o objetivo desse curso é mostrar a vocês como a gente faz um sobrado, uma casa de dois pavimentos, do zero até a configuração das nossas folhas. Então, se inscreve aí no canal e acompanhe aí a nossa série de vídeos. Então, essa aqui é a nossa tela inicial do Revit 2023, né? Não necessariamente você precisa estar utilizando o Revit 2023, você pode estar utilizando uma versão anterior até o 2018, por exemplo. Os conceitos que a gente vai ver aqui se aplicam às demais versões. Então, eu estou usando o 2023 apenas porque foi o último que eu consegui baixar aqui. Então, antes da gente iniciar o nosso projeto, a gente vai voltar lá no CAD, no AutoCAD. E para quem acompanhou aí o canal, eu deixo aqui um card com o link para o nosso curso básico de AutoCAD, onde a gente fez esse projeto aqui do sobrado detalhado, né? Inclusive com as pranchas. Então, a gente vai aproveitar esse projeto aqui que a gente fez do AutoCAD e vamos utilizar ele no nosso projeto de Revit. Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai selecionar as plantas em separado. Primeiramente, a gente vai selecionar aqui o térreo. Vamos dar um CTRL-C. Pronto. Aí você vai clicar em Novo. Selecionar a Métrica. Vai digitar CTRL-V. Vai digitar jogo da velha 0,0,0 e dá um Enter. Ele vai colar diretamente na origem. E agora sim, a gente pode começar a fazer a limpeza do nosso arquivo. Então, a gente vai selecionar aqui todas as dimensões, que isso aqui não interessa para a gente. Select Similar. Vamos apagar com o E, Enter. Vamos apagar todas as hachuras, porque não interessa para a gente lá. Vamos apagar. Vamos apagar. Deixar o desenho mais leve. Apagar todas. Vamos apagar esse perímetro aqui. Eu acredito que foram todas. Não tem as de bancada, né? A gente pode fazer assim. Select Similar. Pronto. Apagamos todas. Deixa eu ver se tem mais alguma. Acho que não. Então, feito isso, a gente vai salvar esse arquivo aqui na nossa pasta. Então, eu vou salvar aqui como sobrado térreo. Você pode salvar em qualquer versão. Eu vou salvar em 2018, porque o meu CAD é 2022. Então, salvar aqui. Salvar, sim. Aqui, eu já tinha feito o contorno do meu terreno. Eu vou aproveitar. Vou só jogar ele aqui para fora. Aliás, eu vou fazer de novo, né? É melhor. Vou fazer um hack aqui, ó. Estou com o snap desligado. Então, eu vou ligar aqui o meu snap. Pronto. Agora, eu já tenho o contorno do meu terreno. Dou um CTRL C. Clico aqui aí. Para abrir um arquivo novo. Vou colar. Jogo da velha 000. Zero. Enter. E está aí o nosso terreno. Aqui, a gente vai traçar umas cotas de nível. Vai fazer umas curvas de nível aqui. Com a ferramenta Arco. Você pode traçar do jeito que você quiser. Vamos traçar aqui aleatório. É necessário que tenha mais de uma curva, tá? Para a gente conseguir fazer certinho. Então, está aí, ó. Então, você vai traçar essas curvas. Do jeito que você quiser. O importante é que você trace elas. Ou, se você já tiver uma malha topográfica já traçada, a gente pode aproveitar. Então, no caso eu não tenho, a gente vai fazer essa simulação aqui. Pronto. Aqui eu vou dar um trim para cortar esses excessos. Tem aqui todas as minhas curvas de nível. Agora eu vou só dar um join para juntar todas elas aqui, ó. Preciso que sejam unidas. Então, está aí, ó. Elas estão unidas. Aqui não está. Espera aí. Por algum motivo não uniu. Join. Agora sim, uniu. Aqui também está com problema. Não uniu. É importante que as polylines estejam unidas, tá? Senão, não dá certo. Então, eu não sei por que que não uniu aqui. Então, uniu, 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 uniu e uniu. Então, está tudo unido. Então, a gente vai considerar que esses dois vértices aqui são zero. E a gente vai subir de 5 em 5 centímetros. Então, em elevation, a gente vai botar 0.05 nessa primeira curva. Nessa aqui, a gente já vai para 0.10. Essa outra, 0.15. Essa aqui, 0.20. Essa, 0.25. E essa aqui, 0.30. Vamos só ajeitar essa daqui. Eu não quero que ela vá até o final. Eu quero que ela vá só até aqui. Isso. Mais ou menos isso. Então, 0.30, 0.25. Está ok. Então, a gente vai salvar aqui o nosso terreno da mesma maneira. Então, eu vou salvar aqui, ó. Sobrado o terreno. Prontinho. A gente volta aqui e copia o nosso superior. Então, eu vou dar um CTRL-C aqui. Vou criar um arquivo novo. Métrico. Métrico. CTRL-V. Jogo da velha 0.000. Está lá, ó. E aí, vamos apagar aqui essas cotas. Então, select similar. Deletar. Deletar. Essas hachuras. Select similar. Deletar. Vamos apagar essa linha de perímetro aqui. E o que mais? Essas bancadas aqui também, a gente não quer essa hachura. Pronto. Está tudo aí. E agora sim, a gente vem e salva como sobrado superior. Sim. Então, a gente já pode fechar aqui o nosso AutoCAD. A gente não vai mais precisar. Vamos fechar tudo. Não. Também não. E vamos para o nosso Revit. Então, aqui está a nossa tela inicial do Revit. A gente vai clicar aqui em novo, para a gente criar um arquivo novo. E aí, vai aparecer aqui para a gente escolher os modelos. Então, a gente vai escolher modelo de arquitetura. E vai dar um OK. Ele vai abrir para a gente. Demora um pouquinho. Pronto. Ele vai abrir essa janela com essas quatro indicações de elevações aqui. Primeira coisa que a gente vai fazer é configurar as unidades aqui do nosso Revit. Então, a gente vai digitar UN e ele vai abrir aqui, unidades de projeto. Então, aqui a gente vai colocar tudo em metros. Então, vamos colocar aqui metros quadrados. Duas casas decimais. Tudo a gente vai colocar metro quadrado. Então, isso aqui a gente não vai mexer, que é custo. Distância. A gente vai botar metros. Duas casas decimais. Comprimento. Vamos colocar metros de novo. Duas casas decimais. O que mais? Tá, 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 tá. Inclinação, a gente vai definir em percentual. Cadê percentual? Ok. Duas casas decimais, ok. Vamos ver aqui. Pronto. É só isso. A gente vai deixar assim, tudo em metro. E aqui, porcentagem. E vamos dar um ok. Feito isso, a gente vai aqui no nosso navegador de projetos, que é aqui onde fica todos os nossos desenhos. E aqui desse lado, a gente tem a barra de propriedades, onde a gente configura tudo no Revit. Aqui, bem semelhante ao AutoCAD, a gente tem as abas, onde a gente tem todos os elementos por categoria. Então, na categoria arquitetura, a gente tem tudo isso aqui. Aí, temos estrutura, aço, pré-moldado, sistemas, inserir e por aí vai. Então, a gente tem uma série de abas aqui com várias ferramentas. Então, para a gente começar, a gente vem aqui no navegador de projetos, vai clicar aqui, ó, nesse maisinho, ao lado de plantas de piso. Pronto. Plantas de piso, a gente dá dois cliques em terreno. Então, ele vai abrir isso aqui para a gente. A gente vai clicar aqui, ó, em massa e terreno, superfície topográfica. Aliás, antes disso, perdão, vamos fechar aqui no X. A gente vai aqui, ó, inserir, importar do CAD. A gente vai lá na nossa pasta, onde a gente salvou. Então, está aqui, ó. Projeto, Revit, aula 1. Então, terreno. Aqui, a gente pode deixar as cores do jeito que está lá. As camadas, a gente deixa todas. Unidades de importação, a gente vai escolher métodos, porque a gente fez em métodos. Posicionamento automático, da origem para a origem e colocar em nível 1 mesmo. Então, vamos botar abrir. E ele insere aqui para a gente. Perceba que se a gente tentar mover ele, ele não vai deixar, porque ele está com o pino restringindo o movimento. Esse pino aqui, ó. Prevenir ou permitir a alteração de posição. Então, a gente vai clicar no pino para a gente poder mover. A gente seleciona ele, ó. Arrasta. Vou trazer mais ou menos para cá, para o meio. E aí, eu marco o pino de novo. Pronto. Agora, ele não move mais. Então, feito isso, a gente vai em massa e terreno. Superfície topográfica. E aqui, ó. Criada a importação. A gente seleciona aqui. E seleciona esse primeiro. Selecionar a instância da importação. Então, a gente clica nesse aqui. Ele vai habilitar o layer que está marcado aqui. Então, a gente vai selecionar o layer 0, porque só está o 0. E vamos dar um OK. Pronto. Ele cria uma malha, né? Com vários pontos. Cada um está em uma altura definida. Como a gente definiu lá no CAD que era 0,5, ele ficou 0,5. E aí, por aí vai, ó. 10, 15, 20, 25, 30. Esses dois últimos, eu vou colocar... Esse aqui está 30. Esse aqui eu vou colocar 35. Então, ponto 35. E esse aqui também, ponto 35. Não foi. Ponto 35. Agora sim. Esses aqui vão ficar no zero mesmo, tá? Que é a parte mais baixa. E vamos dar um OK. Vamos dar um OK. Se a gente clicar em cima aqui, a gente tem a opção de mudar o material, tá? Então, a gente pode fazer isso agora. A gente clica aqui. E aí, vamos ver que ele não está em material nenhum, né? Ele não está em material nenhum. Se a gente habilitar aqui, ó. Médio. Cores consistentes. Ele está sendo uma cozinha de terra. Então, vamos clicar aqui no ícone da casinha. Aqui é para a gente ver o 3D. Clica aqui. Ele fica com essa aparência. A gente liga aqui, ó. Cores consistentes. Ele fica assim. Agora, vamos dar uma configurada aqui no nosso 3D. Vamos digitar VG. Aqui, em cima, aqui nas nossas abas, a gente vai em categorias importadas. Vamos desligar. Sobrado o terreno. E dar um OK. Aplicar. A gente vai em categorias de anotação. E vamos procurar aqui, ó. Níveis. Vamos desmarcar os níveis. E vamos aplicar. E agora, vamos dar um OK. Pronto. Ele sumiu aqui com os níveis. E sumiu com o desenho do CAD. Então, o próximo passo aqui é a gente ligar aqui a nossa caixa de corte. E aí, a gente só traz aqui para a próxima aqui do nosso desenho. Para a gente ver que ele tem. E realmente, ele está com uma certa altura. Perceba aqui que ele criou a lateralzinha aqui, ó. Do solo. Então, a gente faz assim. Pronto. Está configurado. Então, o material, como eu estava explicando, a gente pode alterar. Vamos. Vamos aqui no terreno. Vamos clicar aqui. A gente pode clicar aqui, ó. Por categoria. A gente pode criar um material novo ou pegar daqui, ó. Vamos ver se tem grama aqui. Não tem. Então, a gente pode fazer assim, ó. Criar novo material. O ideal é você colocar algum símbolo que jogue aí o seu material criado lá para cima. Então, jogar um ponto aqui, ó. Botar gramado. Ou grama. Sei lá. Grama. Ele fica lá no primeiro. Então, aqui você... Aqui você configura tudo a respeito do material. Essa primeira aba aqui é a aba de aparências, tá? É aqui que a gente escolhe como a gente quer que fique. Aqui a parte de gráficos, quando a gente escolhe cores ou... O modo shade, né? Então, vamos ver se existe o material grama primeiro, né? Vamos clicar aqui, ó. Navegador de recursos, que é esse botão aqui. Aqui em biblioteca de aparências, vamos procurar aqui... Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Vamos escrever aqui em cima. Grama. Vamos ver o que ele vai mostrar para a gente, ó. Ó, tem aqui, ó. Grama genérico. A gente clica nesse botãozinho aqui, ó. Substituir o recurso pelo atual. E aí, a gente clica aqui no X. Pronto. Então, ele já vem todo configuradinho aqui para a gente, ó. Aqui, a única coisa que a gente vai mudar é que a gente vai colocar aqui no plano de superfície alguma coisa que emite o gramado. E aí, o que mais? No nosso plano de fundo, a gente pode escolher uma cor sólida mais próxima do gramado. Então, eu vou botar essa cor aqui. E aqui, eu posso botar a aparência de renderização, né. Então, aqui está mais para o amarelinho, né. Então, vamos dar uma aplicar. E vamos dar um ok. Então, ó. Ele já ficou lá, ó. Do jeito que a gente configurou. É verdinho e tal. Então, para a gente encerrar o vídeo, né. Para o vídeo não ficar muito comprido, a gente vai começar a preparação para a gente começar a modelagem nos próximos vídeos. Então, a preparação é o seguinte. A gente vai modificar o nível aqui, ó. A gente vai clicar com o direito no nível 1. Vai escolher renomear. E a gente vai escrever térreo. Ele vai pedir para renomear todas as vistas correspondentes. A gente vai dizer sim. E aqui no nível 2, a gente vai renomear para superior. Superior. Sim. Pronto. Já temos aqui. Esse terreno aqui a gente não vai mais usar por enquanto. E a gente abre uma elevação qualquer aqui, ó. Vamos abrir essa elevação leste aqui. Aqui ele está mostrando o terreno de frente. Vamos abrir uma norte aqui. Isso. Então, aqui, ó. Ele está dizendo que o meu terreno está começando do zero, tá? Isso aqui a gente vai configurar mais tarde. A gente vai dizer o nível correto aqui do nosso nível térreo. E vamos dizer a distância do térreo para o superior e para a cobertura. Mas antes disso, a gente vai criar aqui o nível da cobertura. A gente cria o nível vindo aqui, ó. Em arquitetura, nível. Então, você clica aqui, ó. E traz para cá. Pronto. Então, vamos só renomear esse nível aqui, ó. Para cobertura. Cobertura. Vou dar um sim. E, por enquanto, a gente vai deixar assim, dessa forma. Agora, a gente vem aqui no nosso térreo. Você baixa aqui a barra de propriedades. E deixa eu ver só o que é isso aqui. Isso aqui é o... Ah, é o símbolo de importação. Então, isso aqui a gente não quer que apareça no térreo. Então, a gente vem aqui, ó. VG. Digitar... V... Opa. Não está selecionando. VG, ó. Você digita VG. E aqui, em categorias importadas, você desmarca aqui, ó. Sobrado terreno. E dá um aplicar, um ok. Pronto. Sumiu. Agora, a gente vem aqui em inserir, importar do CAD, e vamos escolher térreo. Então, está aí, ó. Vamos deixar tudo do jeito que está, métrico, todas as cores, posicionamento, etc. E está aí. Aqui, vamos ligar de volta aqui, ó. Vamos dar um VG de volta aqui. Categoras importadas. Vamos ligar aqui o terreno, só para a gente pegar a referência dele. Então, a gente vai clicar aqui nesse térreo. Vamos desmarcar o pino. Vamos clicar aqui no comando Move. Vamos pegar esse cantinho aqui, ó. E vamos mover para o cantinho do terreno. Aqui. Pronto. Então, feito isso, eu posso marcar o meu pino. E eu digito VG de novo. E desmarco aqui o terreno. Ele não vai servir para a gente. Pronto. Meu térreo está perfeitamente configurado. Agora, eu posso vir aqui no meu superior. Vou dar dois cliques para abrir a planta. E a gente vai fazer a importação. Então, vamos só fazer o mesmo procedimento VG. Eu vou desmarcar aqui o meu sobrado terreno, que eu não quero isso. Vou aplicar e vou dar um OK. A gente vem em inserir e importar do CAD, sobrar do superior, abrir. Então, você clica aqui, desmarca o pino. Vamos no comando Move. Move aqui do cantinho para esse cantinho aqui. Pronto. Já está marcado aqui. O meu superior já está na posição certa. Eu posso marcar o pino. Marquei o pino. Dou o comando VG novamente. Categorias importadas. E eu vou desmarcar o térreo, porque eu não quero o térreo aparecendo aqui no superior. Então, aplicar, OK. Então, está aí. Térreo, térreo e superior. Térreo e superior. Então, já estão posicionados corretamente. E no próximo vídeo, a gente vai aprender a configurar os nossos níveis e começar a modelagem das nossas paredes, dos nossos pisos, das plataformas de construção, etc. Então, até o próximo vídeo, pessoal. Se gostou, deixe aquele like. Valeu. Fui. Tchau.